A minha carreira foi de 96 pra frente, porque assim, até você jogar, antes de você entrar pra jogar, você não quer jogar, porque você quer ficar ali na sua ganhando seu dinheirinho ali no banco de reserva ali, vendo o titular jogando, nós ganhando e o bichinho entrando, tá ótimo assim, né, antes, depois que você sente o gosto de você jogar, torcida que tá seu nome, aí muda, e você voltar pro banco, aí tipo, é um passo pra trás que às vezes abala psicologicamente, então o meu, até 96, tava tranquilo, porque era o Sérgio, o Veloso, eu gostava também de ter eles jogando assim, porque eu aprendi muita coisa na minha vida olhando, observando, sabe, eu sempre fui muito observador, assim, de ver os goleiros, e eu não tinha vergonha de perguntar, eu falava, como é que você faz isso, por que que você faz isso, e os cara, o Sérgio e o Veloso sempre foram muito, assim, eu era meio que filho dos dois, assim, né, os cara fazia questão de me ensinar as coisas, então eu não ligava, depois de 96 que eu joguei uns joguinhos, se não me engano o Veloso machucou em 96 também, inclusive numa trombada comigo, ele foi bater o avoleio, eu saí, ele chutou minha canela e ele quebrou o pé. Num rachão, assim. Ah, é um absurdo o cara, a gente se trombar e eu ser o beneficiado, né? Aí eu, aí eu falava, pô, o Veloso quebrou o dedinho, velho, falei, agora eu vou ter que jogar, mano, aí eu entrei em desespero, aí eu fui com ele no hospital, falei, mas o Veloso, pra ver se tinha quebrado, né, o Veloso quebrou mesmo, velho, pode perguntar pra ele pra você ver, e eu empurrando a cadeira de coisa dele, ó, e eles sentaram no coisa, aí quebrou, aí eu joguei em 96, eu até fui convocado pra seleção, porque o Palmeiras em 96, era aquele time do Paulista lá, que fez mais de 100 gols, então, tipo, fui pra seleção porque era o goleiro menos vazado do Brasília, agora eu chegava, então o Zagala me convocou pra seleção, depois eu fui, depois o Veloso voltou, aí eu entrei nessa parada que você fala, de voltar pro banco. Lembro que o senhor Valdir falou pra mim, ó, o Veloso tá voltando e eu vou ter que te colocar no banco, mesmo você tendo pra seleção, você tá jogando bem, falei assim pro senhor Valdir, se eu fosse, se eu fosse o senhor eu faria a mesma coisa, pode ser um problema de voltar pro banco, mas aí é melhor, cara, que você volta pro banco, novinho, com dinheiro no bolso, não vai jogar, aí é ó, a hora de vir as luzes piscando. Você chega no domingo, quem vai jogar é o outro, né, você vai pra concentração pra dar uma descansada, e torcer pra não acontecer nada de ruim com ele. Aí eu comecei a dar uma quebrada assim, mano, tipo, aí sai fora do peso, é aquela empolgada de jogador, né, que, né, você não tem tempo pra nada e de repente você tem, tem carro, tem dinheiro, tem moral, tal, não sei o que lá, aí você começa a dar uma quebradinha na noite. Aí depois veio o Filipão e o Filipão já deu no meu meio, já, tipo, já meteu pra jogar no aspirante, né, já tirou do profissional, colocou um pra trás, já, pô, vive aí ferrado aí, e outro. Se você não jogar no aspirante, se os caras do aspirante falam, ah, que você tá chegando atrasado, que você tá fazendo isso, fazendo aquilo, eu te mando embora, pra cá do chapéu, moleque. Aí eu voltei pro aspirante, mano, fiquei pianinho lá jogando no aspirante, aí dei aquela retomada na carreira, né, tipo, mano, vamos concentrar aí, porque você não é merda nenhuma. Aí eu fui treinando, mano, fui treinando, jogando no aspirante, tanto é que quando eu tive a oportunidade de jogar na Libertadores, ele me colocou pra jogar porque eu tava em ritmo de jogo de aspirante, porque eu tava levando aspirante a sério mesmo, tipo, eu era capitão, tava jogando bem, aí ele me deu essa oportunidade de jogar. Ser avante é fazer parte de um Palmeiras protagonista em campo e equilibrado fora dele. Seja só se avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.